Bom dia, bom dia pessoal, bem-vindos à cidade de Pataya, hoje é sábado, são 12 horas, é meio-dia e eu e a Sini estamos aqui porque viemos a uma festa de aniversário do filho de um amigo noto português e basicamente é isso, vamos andar aqui um pouquinho e vamos até ao shopping ao Terminal 21 e vamos procurar uma comida chinesa que a Sini anda a pedir para experimentar há dias mas que não tem na nossa cidade, então bora lá! Bom dia! Olá! Onde você está? Não sei! Olha, este é um show de Tiffany Show em Pataya! Pessoal e para quem não sabe, aqui em Pataya tem um show muito famoso dos Lady Boys e basicamente chama-se Tiffany Show, certo? Sim! Fica aqui atrás de mim, nesta casa aqui, na Casa Branca de Pataya digamos assim é o maior show, acho que é um dos maiores shows de Lady Boys do mundo chama-se Tiffany Show e muita gente vem aqui só para esta atração aqui em Pataya chegamos aqui ao Terminal 21 e já já vamos ali ao restaurante chinês pessoal e para quem não sabe o Terminal 21 é uma rede de shoppings tem em Bangkok, tem em Pataya, este aqui de Pataya acho que é o mais recente que tem na Tailândia e pessoal, o Terminal 21 é um shopping muito bacano, porquê? porque o shopping é temático com cidades do mundo, aviões, viagens, etc. o Terminal 21 é como se fosse um terminal do aeroporto, entendem? e essa aqui é a parte bacana do shopping, então o shopping aqui fora tem umas estátuas gigantes em formato de avião ou podem ver aqui o avião do SCB passar agora aqui pela parte da autenticação, ler o QR code para entrar ou fiz um murcha aqui para entrar no shopping por causa do Covid? como você está? oi? oi? ok, obrigado o pessoal aqui tem até uma torre Eiffel, é bem grandinha, não é nem perto da verdadeira, mas é bem grandinha chegamos a Londres vamos mais um e vamos para a Itália depois que vamos comer, vamos levar 2 pessoas em torno podem ir ver aqui a ponte de São Francisco vou tentar então esse é o primeiro lugar, o segundo lugar acho que o restaurante está em torno da região vamos ver chegamos a Itália, bem vindos a Itália espera, deixa eu mostrar deixa eu mostrar bem pessoal, vou vos levar a passear um pouquinho na Itália porque temos de achar um embrulho para o presente da criança e daqui a nada já vamos ali a Tóquio comer vamos ver eu gosto muito do chá este é o chá favorito da Sinidig, que é o melhor chá tailandês Vamos ao vos mostrar a Torre Eiffel, quem nunca foi a França vai poder ver a versão tailandesa. Bem, vamos mais a um andar lá para cima, ou podem ver aqui estamos num andar da Itália, dá para ver perfeitamente pela arquitetura das lojas. Agora vamos para a parte da comida que obviamente é em Tóquio e chegamos a Tóquio. E como vocês podem ver a maioria das lojas aqui estão fechadas porque durante a pandemia simplesmente não tem quase ninguém em Patáia, mesmo os locais que moravam aqui em Patáia muitos perderam o emprego e tiveram de voltar para as cidades natais deles, então não tem muitas lojas aqui abertas mas nós estamos à procura de algum brinquedo, alguma decoração para nós juntarmos. Bem, já conseguimos aqui um presente, vou continuar a mostrar-vos o shopping. o que é um Pó serie de quilômetro, que se espera, dá pra ver um presente no, dá pra ver um presente, na prédio, que se arruma a unir com a cidade. o sobretudo, é muito lei que parece que é um presente... o que é um presente, temos uma história aqui, vai ser um presente, ok, com o março hoje para a partir de montagem, é um presente por um presente, eu também, mas há um presente, entrou aqui para, nós temos aqui atrás, agora temos que vamos fazer um presente, O que você quer ir? Você tem um movimento? Não, não tem um movimento. Para a Steve Bridge? Acho que está em algum lugar. O que você quer ir? Não me lembro de mim. Acho que está em algum lugar. Bem pessoal, finalmente vamos à comida. Vou-vos mostrar o tipo de comida que tem aqui na Tailândia. Vocês têm o Santa Fe Steak. Tem o Charles Jr. Mas a Cine hoje quer comer... Geralmente eu e a Cine gostamos de comer o Santa Fe e o Jeffers. No Santa Fe e o Jeffers. Mas hoje a Cine quer comer... Hoje a Cine quer comer... Comeda chinesa. Então vamos lá experimentar. Também gosto deste aqui. E diz onde? A Cine quer comer este. A Cine quer comer este aqui. A Cine quer comer este aqui. Este aqui? Ok. Ok. Obrigado. Eu de comida chinesa não entendo nada. Então vai ter que ser a Cine a dizer o que é que ela quer comer. Mas eu vou-vos mostrar o que é que tem aqui. Oh, desculpa. Ficou com cabane e chile. Ficou com cabane e chile. Ficou com pedaço. Ficou com pedaço. Não é muito pedaço. Eu quero tofe. Você escolha para mim. Ficou com pedaço. 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 Mas obviamente que este aqui não é o meu prato. O meu prato é este aqui. Olha estas noodles que bom aspecto. É bem quente. Ficou com pedaço. Falando, vamos sagen aos poucos. Ficou com pedaço de pedaço de pedaço. Ficou com pedaço. E pedaço é verdade. É muito bom. Eu não sei como para falar com como ele. L aux em 3. Você gostou de um chá? Um pouco. Pessoal, isto aqui é uma espécie de um chá pelo menos em termos de sabor. Bem pessoal, e essa foi a nossa voltinha pelo shopping, eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo bem curto, mas acho que deu para vocês verem como é que é o shopping Terminal 21 aqui na Tailândia. Aliás, aqui em Pataya, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado do vídeo deixem o vosso comentário, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal se forem novos aqui. E vemos-nos num próximo vídeo. Fui, até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.